E aí pessoal, segue a continuação do vídeo, estarei comentando sobre o trajeto de ônibus que fiz de Porto Alegre até Punta del Este no Uruguai. Pois é, acabei alterando a rota que estava previsto para Montevidéu, optei por ir direto a Punta del Este. E depois estarei alterando para a capital. Escolhi a empresa EGA, que é Uruguaia. Eu havia reservado a passagem via internet pelo site Guinche Virtual. Aí vocês estão vendo a rodoviária de Porto Alegre. Ah, é necessário imprimir o voucher, né? E lá na rodoviária, dirigir ao balcão da empresa de ônibus. Mostrar o ticket eletrônico e retirar a passagem de ônibus. Lembrando que é necessário apresentar o RG, se for brasileiro, ou passaporte. Pois, a própria empresa de ônibus estará preenchendo os formulários para a imigração. E por que da minha escolha dessa empresa? Foi mais por causa da disponibilidade de horário, que combinava muito bem com a minha chegada de avião a Porto Alegre. Eu escolhi a opção Semi-Leito, que oferecia um bom conforto e era bem mais em conta. Conforme vocês estão vendo, o espaço interno era bom. A limpeza era impecável. E tinha cobertores. O ar-condicionado estava adequado. Ah, os funcionários, eles estavam bem uniformizados. E meio que tinha um comissário de bordo no ônibus, que servia as refeições, bebidas e dava as orientações necessárias em relação à viagem. Imigração, documentação, etc. Conforme as fotos, né, que estavam no início do vídeo, eles ofereciam um jantar simples e café da manhã. Nesse aspecto, posso afirmar que o serviço de bordo de ônibus estava bem melhor do que das companhias aéreas. Principalmente da viagem que fiz com a Latam no vídeo anterior. A duração da viagem foi de mais ou menos 9 horas e passou bem rápido, já que passei a noite dentro do ônibus. A imigração foi bem tranquila, pois nem tivemos que descer do ônibus. Achei isso meio estranho. Foi assim bem automático. Tudo realizado pelos funcionários da EGA. Creio que as bagagens foram vistoriadas de forma aleatória na fronteira, mas foi bem rápido e tranquilo. É isso. Espero que vocês gostem do vídeo, das informações. Curtam e se inscrevam no canal. Valeu!